Gente, vou mostrar pra vocês o que é a natureza, que tipo de largar, tá incrível. Nessa parte verde, cá no fundo, parece um chifre. Um chifre e a cabeça, ela mexendo aí a cabeça, tá vendo? Bem pequenina, estranha. Olha só a natureza, o que faz. Aí ela tá mexendo a cabeça. Parece um tanque de guerra. Esse laranja aqui não dá pra beber água ainda, tem muito. Não tá acontecendo. R$5,00. Dinheiro. Assim de lado, ó. Você acha que essa largada parece o que, rapaz? É incrível. Querida, ela tá se mexendo. E aí E aí E aí E aí